E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos online estamos ao vivo tá todo mundo me vendo Good evening Good evening E aí E aí Boa noite pessoal boa noite todo mundo Ai que bom Já vi que tem uma galera me dando boa noite Então estamos conectados Guys hoje quem tá Acompanhando a gente na live é o Tiago, Tiago que tá aí Esperto mandando os links então Please digam oi pro Tiago Gente vamos começar falando oi Tiago, manda um oi Tiago aí Great Vem chegando galera Enquanto a galera vai chegando vai pegando Caderninho Lápis pra anotar Vai baixando o material da aula que tem disponível pra vocês Vamos conversar Olha só nós temos Josiela, Bianca tá aqui A Bianca tá sempre aqui Lucas Colucci Ai adorei Da Mia Colucci do Rebeldes Gostei Uma galera já tá aqui acompanhando E todo mundo dando oizinho pro Tiago Very good Guys, welcome Sejam muito bem-vindos A nossa aula toda segunda-feira Às oito a gente tem aula ao vivo aqui No YouTube sempre com uma prof diferente Sempre com um tema diferente E hoje o nosso tema vai ser Aqui a gente descrito o que vai querer O que você vai querer Vamos falar um pouquinho sobre O vocabulário de Num restaurante, num bar Como é que a gente pede comida Gente, isso é importante Como é que pede comida A aula de hoje não pode Não pode faltar Tem que anotar tudo aí, viu Como é que pede comida Como é que conversa com o garçom Com o garçonete This is very important This is extremely important Great Bom Eu percebi que às vezes eu começo as lives Eu não me apresento Eu esqueço esse pequeno detalhe Que é me apresentar So Nice to meet you Pra quem ainda não me conhece Meu nome é Paula Gabriela Também conhecida como teacher Teacher Paula Gabriela E Eu sou prof da Fluence Academy Ok? Trabalho nas redes sociais Pois é, a galera falando ali Eu esqueço às vezes Eu começo tão empolgada Com o assunto da aula Que eu esqueço de me apresentar Já temos uma galera aqui Então Bora começar É Contem pra mim no chat Se essa é a primeira vez Que vocês estão assistindo essa live Esse estilo de aula Que a gente tem aqui Ou se você tá sempre aqui Toda segunda-feira às 8 Você tá com o seu caderninho Na frente do computador Na frente do celular Estudando Conta pra mim É a primeira vez? Ou você tá sempre por aqui? Tell me Tell me A Sibeli mandou assim Aula sobre comida Remédios e saúde É sempre bem-vinda É isso aí É isso aí Sometimes I'm here É a primeira vez Sempre venho aqui Estou sempre aqui First time First time First time Bom, como tem uma galera Que tá aqui pela primeira vez Deixa eu explicar como é que funciona, tá? Vocês estão vendo aqui em cima Que tá escrito Aula de inglês 42 Isso porque a gente vai analisar o diálogo número 42 Do episódio 42 Da nossa série de podcasts Walk & Talk Então Deixa eu já colocar essa informação aqui pra você Nós temos uma série de podcasts Também gratuitos Tá disponível em várias plataformas de streaming Que é o Walk & Talk O que que é o Walk & Talk? Você ouve o diálogo Um diálogo entre dois nativos, né? Eles conversando E depois o professor ou a professora Vai te guiando Te explicando o que foi dito Como foi dito E aí você tem a oportunidade de expandir o vocabulário E também de praticar a sua pronúncia Ok? Esse Walk & Talk Ele tem duas modalidades, tá? Nós temos a versão Level Up E a versão Essentials As nossas aulas aqui no YouTube São sempre inspiradas nos diálogos Essentials Que são um pouquinho mais básicos, tá? Qual que é a diferença de Level Up e Essentials? Os Level Up são 100% em inglês Então pra quem já tá um pouquinho mais afiado Né? A gente tem aí o diálogo e as explicações em inglês A versão Essentials tem explicações em português Beleza? Então a gente vai praticando e a explicação sempre A base, né? O idioma base é o português Ok? Ó O Thiago já mandou pra vocês aí o link Este é o nosso episódio da aula de hoje Mandou pra vocês Tem na descrição aqui da live também Se você quiser depois Pra fixar melhor O que a gente vai estudar hoje Você pode ouvir esse episódio Em várias plataformas diferentes No aplicativo que você tem No aplicativo que você tem no seu celular Pra ouvir podcasts, ok? É o episódio 42 Great O que que a gente vai fazer? Você tá aqui pela primeira vez? Então se prepara que vai rolar o seguinte Eu vou colocar um áudio pra tocar Beleza? Um áudio de duas pessoas conversando O que que eu quero que você faça? Close your eyes Fecha o olho Só escuta Só presta atenção no diálogo Não se concentra Foca Foca no diálogo E aí eu quero que você mande pra mim aqui A porcentagem do quanto você entendeu Ah, entendi 2% desse diálogo Ou entendi 90% do diálogo Não importa A gente vai ouvir esse diálogo numa primeira vez Foca nele E me fala o quanto você conseguiu entender Beleza? Are you ready? Responda aí pra mim Are you ready? Estão prontos? Yes, I'm ready Sim Tô pronto Tô pronto Bora? Shall we go? Galera mandando yes, 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 yes I'm ready Então bora lá Vou pôr pra tocar Se o áudio estiver muito baixo ou coisa assim Não se preocupe Eu coloco mais uma vez E ajusto o volume pra vocês, ok? Let's go Listen to this I'm going over to the bar Does anyone need any refills? Oh, I do But I want to try something new Here, take a look at the menu What are you in the mood for? I think I want something fruity They make great cocktails here You should try the Malibu sunset It has pineapple, orange juice, cherries I'm sold What are you getting? I was thinking of getting a beer But now I want a cocktail too I'm gonna go for a piña colada Great choice E aí? O que vocês conseguiram captar nesse diálogo? Me fala a porcentagem Ok? Não tem problema se você me mandar sim Teacher, eu entendi 0% do diálogo Não tem problema Porque na aula de hoje A gente vai analisar o que foi dito E você vai ter uma compreensão bem maior, tá? Don't worry 30%, 70%, 85%, 20%, 100%, 0%, 27,4% Eu gosto quando a galera é bem específica Eu entendi 27,4% 3%, 2% Alguém mandou um piña colada Alguém ouviu um piña colada Vários drinks É Dá pra ver pelo barburinho Eu inventei uma nova palavra na língua portuguesa Barburi Dá pra escutar pelo barulho de fundo Que eles estão num bar, né? E eles estão falando sobre drinks Vocês estão certos Quem entendeu aí abacaxi, pineapple, orange juice Vários drinks É isso que tá rolando É... Eu vou tocar o áudio mais uma vez Ok? Burburinho Sim, Luiz, burburinho existe Barburinho não É a GVMP Eu vou pra tocar mais uma vez Só que agora Eu vou mostrar pra vocês Aqui nesse cantinho da tela Tá? Nessa parte branca A transcrição do diálogo Então você agora Ao invés de só escutar Você vai escutar e acompanhar a transcrição Isso é uma prática muito boa Beleza? Ouvir e ler ao mesmo tempo Vamos lá? Vou dar play então Agora com o nosso... Com a nossa transcrição auxiliando So... Let's go I'm going over to the bar Does anyone need any refills? Oh, I do But I want to try something new Here Take a look at the menu What are you in the mood for? I think I want something fruity They make great cocktails here You should try the Malibu sunset It has pineapple, orange juice, cherries I'm sold What are you getting? I was thinking of getting a beer But now I want a cocktail too I'm gonna go for a pina colada Great choice E agora? E agora? Como é que foi a compreensão? Foi um pouquinho melhor? Tell me Tell me, tell me Conta pra mim Antes da gente começar a analisar tudo o que foi dito nesse diálogo aí Opa, as porcentagens aumentaram 75.9 1000% 95 89 Very good É Subi de 30 para 75 Olha que Agora vem a hora da dica Hora da dica Se você tá se concentrando nos seus estudos em inglês Ou se você tá estudando sozinho Ou Seja qual for a tua situação de relacionamento com a língua inglesa Cara, você tem que colocar o inglês no seu dia a dia Músicas, filmes, séries Filmes e séries não preciso nem falar né Tá na hora de colocar o áudio original Apesar da dublagem brasileira ser muito boa Se você quer praticar o idioma Coloca o áudio original E uma das coisas que você pode fazer Dependendo do seu nível de compreensão É colocar o áudio original E a legenda em inglês Tá? Deixa tudo em inglês É claro, você só vai fazer isso se você tiver Uma certa compreensão Se você tiver ali não entendendo nada Calma Volta um passo Deixa a legenda em português É Tem que ter um Tem que ter proveito no que você tá fazendo Mas Enfim, fica aí a dica tá? Pega aquele filme que você já assistiu mil vezes Você já sabe o conteúdo do filme Você já decorou as falas do filme Sabe essas coisas? Ou série né Uma série que você já decorou De cor satiado Coloca a série em inglês E coloca a legenda em inglês também E vai explorando ali Ok? Very good Algumas pessoas mandando um I study by myself Pois é Eu sei que muitos de vocês estudam sozinhos É Sozinhos não né Estudou sozinho não Vocês aprendem e estudam com a Florence e Jeremy Que eu sei No nosso portal Nas nossas aulas né Pra quem tá aí nessa jornada Sozinho Gente a Florence tem muito conteúdo pra vocês Tem o nosso portal Onde a gente posta artigos Nós temos e-books pra você baixar Tem as aulas toda segunda-feira aqui Tem as dicas no Instagram Então tem muito conteúdo pra amparar vocês E os podcasts né Great! Let's go! Vamos começar então Vamos começar analisando o que foi dito nesse diálogo Cara eu adorei esse diálogo Eu achei muito legal Ó o Thiago mandou o link do nosso portal Pra quem quiser conferir os conteúdos que tem por lá FluencyTV.com FluencyTV.com Ok? Great! Vamos começar então O nosso diálogo tem aí O Jack e a Tara Um cara e uma guria ali conversando né O Jack começa assim I'm sorry O Jack começa assim I'm going over to the bar I'm going over to the bar Eu estou indo ao bar Então going O verbo ir Eu estou indo para o bar Ok? Esse over enfatiza só Beleza? Por isso que a gente nem traduziu ele ali Going over to the bar Estou indo ao bar Does anyone need any refills? Alguém precisa de refil? Então imagina que tem ali O Jack, a Tara e alguns amigos na mesa do bar E eles terminaram de beber o que eles estavam bebendo Então os copos estão vazios E o cara lança Ó estou indo para o bar Alguém quer um refil Alguém precisa de refil né Esse does é um auxiliar de pergunta A gente usa ele para formar perguntas no presente Com sujeitos singulares Meu Deus, o que é isso? Sujeito singular Calma He, she, it Ali no caso ele está usando anyone Alguém? Ele? Ela? Por isso que a gente está usando o does aqui Does anyone need any refills? Refills Esse need é o verbo precisar Muito útil na língua inglesa Need tem que estar anotado aí Tem que estar na caixola Ok? Does anyone need any refills? E aí a Tara responde Oh, I do Oh, I do Olha que interessante Ao invés de responder com Oh, I need a refill Essa frase completa assim Eu preciso de refill Eu preciso que você traga mais bebida para mim Ela respondeu só com auxiliar Oh, I do Oh, I do Por quê? Porque o I need não é comum Não é comum com certos verbos A gente chama isso de verbo transitivo e intransitivo Não é comum a gente terminar a frase no verbo Por exemplo I want Ponto final I like Ponto final Isso não funciona muito bem Por isso que se você quer dar uma resposta curta Você usa o auxiliar Se o cara usou o Does Que é da mesma família do do Você responde I do Por exemplo Do you like chocolate? Do you like chocolate? Você não vai responder I like Você vai responder I do Essa é a resposta curta correta Ok? O mesmo acontece com Vamos trocar o auxiliar Do you like chocolate? I do Eu gosto Can you speak English? I can Veja que a gente não responde com I speak Não I can Então essas respostas curtas Elas ficam ali ancoradas no nosso auxiliar Que pode ser o do Pode ser o does Pode ser o can Tem vários tipos de auxiliares, né? Very good Now Um Oh, I do Ah, eu preciso Usando resposta curta Ah, falando nisso Fiquem de olho lá no Arroba Fluency TV Inglês Porque eu gravei uma One minute tip sobre isso, tá? Sobre respostas curtas Como que faz Como que responde coisas Com short answers no inglês Em breve a gente vai postar lá no nosso Instagram, ok? Oh, I do Yeah, yeah, Tara diz assim But I want to try something new But I want Verbo querer Mas eu quero Provar uma coisa nova O verbo try Ele tem vários significados Ele pode ser Tentar Ou Provar Ou até experimentar Ok? Dependendo do que a gente tá falando Alright? Então quando você fala que quer provar uma coisa nova You're gonna use try Vai usar o verbo try I wanna try something new Quero provar uma coisa nova Ela quer experimentar alguma coisa nova, ok? E aí o cara diz assim Here Take a look at the menu Here Aqui Provavelmente o cara tava com o cardápio ali na mão, né? Here Take a look at the menu Dá uma olhada no cardápio Cara, take a look É uma expressão muito boa Take a look Geralmente acompanha Geralmente não A gente acompanha a preposição at, ok? So Dá uma olhada Ou dê uma olhada no português Correto Correto Dá uma olhada nisso aqui, ó Dê uma olhada Alright? Take a look at this Take a look at this Dá uma olhada nisso Take a look at the menu Dá uma olhada no cardápio Take a look at Take a look at, ok? Então, aqui Dá uma olhada no cardápio What are you in the mood for? O que você está com vontade de beber? Aqui nós temos mais uma expressão que é o In the mood for To be in the mood for Tem o verbo to be ali na frente Where is it? To be in the mood for What are you in the mood for? O que você está com vontade de beber? Mood A gente pode até traduzir como A gente fala assim I'm in a good mood Eu estou de bom humor I'm in a bad mood Estou de mau humor Então a palavra mood Pode ser humor Pode ser também O que você está afim de fazer? Alright? O que você está afim de fazer? So I'm in the mood for Pizza Eu estou afim de comer pizza Estou com vontade de comer pizza Alright? Então, claro Nós temos outras expressões Que trazem o mesmo significado Mas In the mood for É uma delas E aqui o Jack escolheu essa expressão, né? What are you in the mood for? O que você está com vontade de beber? É claro que o verbo beber não está na frase A gente está adaptando a tradução Interpretando o diálogo, ok? Na verdade, o que ele perguntou é O que você está com vontade? O que você está com vontade? Obviamente Falando de um drink, né? A Tara responde I think I want something fruity I think I want something fruity Eu acho que eu quero I think Eu acho I want Eu quero Olha que simples I think Eu acho I want Eu quero No inglês a gente não precisa muitas vezes desse conectivo Que Eu acho que eu quero I think I want Nesse exemplo a gente não precisa do that, ok? I think I want Eu acho que eu quero Something fruity Alguma coisa fruity Fruity Alguém pediu para eu Para eu pronunciar o fruity ali, né? Fruity Esse fruity é um adjetivo, tá? Uma palavra usada para categorizar Para descrever algo E vem da palavra fruit Então se fruit é fruta Fruity é algo com frutas Ou frutado, ok? Frutado Now Now Gente, eu tenho rinite, tá? Me perdoa Eu moro em Curitiba e tenho rinite Por isso que eu tô Durante a live I'm so sorry Now Fruit Fruta Fruity Um adjetivo que vem dessa palavra Que significa Frutado ou com fruta Sobre o that Estar ali Como nós temos I think I want O sujeito se repete O that Não tem necessidade Não precisa estar ali Alright? Nada te impede de falar I think that I want Não tem problema São duas possibilidades Beleza? Alright Fernandes Nova Thank you so much Muito obrigada pelo comentário Let me see Estão perguntando sobre o over Realmente o over Ele tá sobrando naquela frase, tá? Mas ele enfatiza o destino Beleza? Ele tá ali só pra enfatizar Até onde a pessoa está indo Ok? I think I want something fruity Quando a Tara diz que quer algo com frutas Olha o que o Jack fala Cara, aqui começa a ficar legal o diálogo Olha o que o Jack fala Opa, peraí que o Michael mandou uma pergunta interessante Por que não tem o with Depois de fruity? Porque a palavra fruity A tradução aqui, gente Ela nunca tá palavra por palavra A gente não traduz literalmente A gente traduz o sentido Do que foi dito Ok? Então, por exemplo I want something fruity Fruity é o adjetivo Como fala assim I want something blue I want something big I want something Então depois a gente coloca a característica disso que a gente quer Eu quero algo azul Eu quero algo desse jeito A gente adaptou pra com frutas Porque nós não temos um adjetivo semelhante a fruity Só se a gente dissesse frutado Daí eu poderia adaptar a tradução pra Eu acho que quero alguma coisa frutada Mas você percebe como fica estranho no português? O que a gente tenta fazer é deixar a frase o mais natural possível No inglês e no português Ok? Great, let's continue Depois que ela fala Eu quero algo com fruta Olha a sugestão dele They make great cocktails here You should try the Malibu sunset It has pineapple, orange juice, cherries Vamos por Bart's Começando com They make great cocktails here They é o que a gente usa pra falar eles ou elas Então na tradução nós temos aqui Eles fazem coquetéis ótimos aqui Eles quem? A galera que trabalha aqui nesse bar Nesse pub que eles estão Ok? They make great cocktails here Make é o verbo fazer Né? E great significa ótimo Muito bom Cocktail A gente só adapta a escrita, né? Cocktail Um drink Chique Bonito Um guarda-chuvinha Com frutas Essas coisas This is a cocktail So They make great cocktails here E aí ele faz uma sugestão You should try You Should Try Há um tempinho atrás a gente fez uma live aqui Sobre É Sobre Como dar sugestões Como fazer sugestões E o should apareceu O should é o deveria Então quando você quer fazer uma sugestão pra alguém Esse should vem Vem em boa hora You should study Você deveria estudar inglês You should study English You should try The Malibu Sunset A gente acabou de ver que try é experimentar Provar Né? So you should try Você deveria experimentar E aí o nome do drink Malibu Sunset A gente não traduz porque é o nome próprio do negócio, né? Malibu Sunset E aí ele descreve o drink It has It Porque a gente tá falando do drink, né? O drink não é ele Não é ela É uma coisa Então a gente usa o it It has Ele tem Esse drink tem Pineapple Abacaxi Orange juice Suco de laranja Cherries Cerejas Então se ela queria algo fruity Achou, né? O negócio tem abacaxi, laranja Enfim Ana Paula perguntou se não poderia ser There is ou there are Ao invés de it has Não poderia, Ana Porque a gente não tá falando tipo A De haver De existe E sim de posse mesmo O suco O suco não, desculpa O cocktail Como é? Em português é cocktail, né? Cocktail Enfim The cocktail has Ele tem isso dentro dele Então literalmente descrevendo algo que ele tem Nós também temos uma aulinha aí Sobre a diferença entre have E there is, there are Pra quem tem essa dúvida Não vou trazer aqui pra não Deixar muita informação pra vocês Anyway Ela foi descrever Ele foi descrevendo, ó It has pineapple Orange juice Cherries E aí ela fala assim I'm sold Expressão idiomática O que que significa uma expressão idiomática? Significa que não dá pra traduzir ao pé da letra Senão não vai fazer sentido nenhum, né? I'm sold Estou convencida Ao pé da letra Sold É a terceira forma do verbo sell Que é vender Tô vendida Tô vendida É tipo, não Já me convenceu É isso Eu compro essa tua ideia Algo desse tipo Não tem como traduzir ao pé da letra Mas, é Estou vendida O Gustavo mandou ali, é Mas I'm sold Estou convencido Ou Estou convencida Não tem diferença de gênero aqui Ok? Ah não I'm sold Já gostei I'm sold What are you getting? I'm sold What are you getting? O que você vai pegar? Então, get tem mil e um usos, né cara? Get é um verbo bem flexível Um dos significados de get é pegar Então, what are you getting? O que que você vai pegar? Ok? Pode ser pegar Tô convencida É isso que eu vou querer E você? What are you getting? What are you getting? O cara responde I was thinking of getting a beer Galera, was É o passado do verbo to be Pra quem não sabe, tá? Era ou estava E aqui ele colocou o verbo think Que é pensar Com ing Thinking Quando a gente coloca ing no verbo Depois do verbo to be Significa Fazendo Andando Ok? So I was thinking Eu estava pensando Of getting a beer Então, ele queria pegar uma cerveja Ele estava pensando em pegar uma cerveja Beer Beer Um Um But now Mas agora I want a cocktail too Ele ficou tão animado em falar do coquetel pra ela Que agora ele também quer um, né? But now Mas Agora I want a cocktail Eu quero um coquetel too Eu quero um também Alright? I was thinking of getting a beer But now I want a cocktail too Mas agora eu quero um coquetel também E aí ele fala I'm gonna go for I'm gonna go Isso aqui é a contração de I am going to go Going to go É bem mais natural a gente contrair e falar Gonna go Ok? O going to Tá indicando futuro Alright? E o go é o verbo principal da frase To go for Go for É ir nessa opção, né? Eu vou acabar escolhendo isso Depois de analisar o diálogo Eu vou mostrar pra vocês Frases de como falar Que você tá decidindo Um prato Ou decidindo o que pedir E a gente vai ver o go for E outros usos, tá? Então não se preocupe com isso Agora Esse I'm gonna go for a piña clara É, cara Eu vou de piña clara Aqui eu tô adaptando a tradução Mais uma vez, né? Porque aqui a gente tem Vou tomar uma piña clara Eu deixaria assim I'm gonna go for a piña clara Como cara Eu vou de piña clara Ou I'm gonna go for a beer Eu vou de cerveja Você tá meio que indicando A tua decisão You know? Novamente Não podemos nos manter a tradução literal E sim o uso daquilo I'm gonna go for a piña colara If you like piña colara Getting caught in the rain Vocês conhecem essa música? Vocês conhecem essa música? Eu queria tanto ligar o microfone Pra ouvir a reação de vocês Quando eu começo do nada A cantar alguma coisa Canta comigo aí Canta comigo na sua casa If you like piña clara Getting caught in the rain Essa música é muito boa Tem uma pergunta ali que é Ele poderia usar wanna no lugar do want Nessa frase? Ó, importante Nessa frase aqui Não pode usar o wanna Nesse I Want A Cocktail To Por que que não pode usar o wanna? Porque wanna É a junção de Want Mais A palavrinha To Ou seja O to Indica que vem um verbo depois I want To buy I want To go I want To dance Vem uma ação Um verbo E nessa frase I want A cocktail I want A cocktail Eu quero Um coquetel Não tem verbo Tipo eu quero fazer Eu quero ir Eu quero dançar Beleza? Então só pode usar o wanna Quando tem verbo depois I wanna go I wanna dance I wanna Study Beleza? Essa é a diferença entre want E wanna E aí a gente finaliza o nosso diálogo com a Tara falando Great choice Great choice Ao pé da letra Ótima escolha Muito boa escolha Ok? Fechou? O que que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar o diálogo pra tocar novamente Agora que a gente estudou tudo o que foi dito ali E não se esqueçam Não se esqueçam Que tem o link do episódio do Walk and Talk Com esse diálogo Então se você quer explorar mais esse diálogo Entender melhor o que foi dito É... Repetir, né Praticar a pronúncia Não se esqueça de conferir o nosso podcast Tá? Tem na descrição aqui da live E o... O Thiago pode mandar pra gente aí no bate-fapo também o link pra vocês depois da aula Checarem esse episódio Thank you Thiago Very good Vamos lá pessoal Vamos ouvir Novamente o nosso diálogo Vamos lá para o bar But now I want a cocktail too I'm gonna go for a pina colada Great choice Mais fácil, né? Depois de ter estudado as coisas ali Depois de ter... É... Já tinha ouvido uma vez, né? Eu até me atrasei pra passar o slidezinho ali I'm sorry Porque eu tava vendo a dúvida de vocês com relação ao ING Agora me tornei fluente Very good Alguém mandou assim A Paula ama passar um mico Gente, esse por aula sem mico Sem cantar alguma coisa Não sou eu, né? Não sou eu Eu gosto assim É... Deixa eu falar rapidinho sobre esse ING Antes da gente começar a nossa sessão de expansão de vocabulário que eu tenho aqui pra vocês, tá? É... É... O ING No final de um verbo Ele transforma as coisas em Ando, endo, indo Né? Por exemplo, dormindo, andando, comendo Só que a gente também pode usar o to be mais O gerúndio Que é esse ando, endo, endo É... Pra falar de futuro Porque na frase que vocês viram ali Ó... What are you getting? O que você vai pegar? Né? Então, esse aqui É um uso diferente da estrutura Verbo to be E verbo com ING Além de significar estou fazendo Também é usado pra futuro Se você quer estudar um pouco mais sobre essa estrutura A live anterior Que foi com a teacher Sui Foi sobre isso Foi sobre formas diferentes de falar sobre futuro Ok? A live 41, se não me engano So... Vamos lá? Arriving Chegou num bar Chegou num restaurante Quais frases você vai precisar? Começando então com essas duas We have a reservation under pond We have a reservation Have é o verbo ter We é nós Então nós temos uma reserva Under pond No nome pond Gente, porque essa aula Foi feita pela teacher Live Live pond Aí ela fez com o sobrenome dela Então... Ah... O... A reserva tá nesse nome No nome dessa pessoa Essa é a estrutura que você vai usar Beleza? Então... Ah... Meu sobrenome é... Oliveira We have a reservation under Oliveira Nós temos uma reserva no nome Oliveira Beleza? Simples We have a reservation Outra frase muito comum A table for four, please A table for... E um número Uma mesa pra quatro pessoas Uma mesa pra três pessoas Duas pessoas A table for two A table for five Depende Você não precisa Não precisa falar A table for three people A table for five people Não precisa Só o número Ok? A table for four, please Aqui... Olha só como a preposição for E o número for tem a mesma pronúncia A table for four A table for four For four For four Ok? O Israel perguntou Não seria party for? A palavra party Além de ser festa, né? Também significa grupo de pessoas Então você pode sim usar a palavra party A party of four A party of five Algo assim Eu não sou muito acostumada a usar essa palavra Mas sim, party significa Também significa um grupo de pessoas Ok? Let me see Temos outras frases aqui que a gente pode usar na chegada Arriving Arriving vem do verbo arrive Que significa chegar Então por isso que a gente tá usando ele, tá? É... Alguém perguntou o que significa under 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 é Sob Nesse caso Então fizemos uma reserva sob esse nome Não sei se isso faz sentido Por isso que a gente não traduz ao pé da letra Senão fica complicado, né? O under tem outros usos Literais, inclusive, né? Tipo This is my notebook This is my pen This is my pen My pen is under the book, né? Pode ser embaixo, literalmente também Mas vamos lá Então você pode falar Sob We have a reservation under Oliveira Pond Silva A table for four A table for three A table for two Could I get a menu? Could I get a menu? O uso do could é muito educado Ok? Muito educado Could I get a menu? Eu... Ao pé da letra Eu poderia ter o menu? O cardápio? Eu poderia receber o cardápio? A gente adaptou a tradução pra Você pode me dar um cardápio? Ou você pode trazer o cardápio? Veja, a gente não tá tentando traduzir Palavra por palavra, né? E sim entender o uso daquela frase Então se você quer pedir o cardápio Could I get a menu? Could I get a menu? Olha o verbo get de novo Get Poderia ser may? Poderia May I get May I have É mais comum Beleza? Quem comentou isso? O João May I have the menu? É importante vocês manterem em mente Que existem formas diferentes de pedir uma mesma coisa Não é Não, se você quer pedir o cardápio tem que falar assim Não, tem formas diferentes, né? Mas talvez Se você tá no nível básico Ou tá um pouco perdido Perdido ainda Acho que essas frases podem te ajudar bastante, tá? E não se esqueça de baixar o material pra download Que vem dessa aula, tá? Tá aqui na descrição também Alright? Esses usos aqui Could May Que eu tô colocando no quadro É... A gente chama isso aí de modal verbs Verbos modais Tem... Se eu não me engano são dez Existem dez verbos modais São dez ou doze Acho que são dez É... É claro que tem certas coisas que a gente não consegue aprofundar muito Nas lives, né? Apesar de preparar um material completinho pra vocês Uma aula completa pra vocês Outro link que vocês podem acessar Que o Thiago pode mandar aí pra gente também É o link de lista de espera Pra Fluency Academy E venham ser nossos aluninhos Quer dizer Vocês já são nossos alunos, né? Acompanhando as aulas aqui Acompanhando o nosso Instagram Mas... Enfim Só comentando com vocês que esse tópico gramatical De verbos modais Could May Posso usar esse Posso usar aquele Isso a gente com certeza consegue aprofundar bem mais No nosso curso da Fluency Academy Beleza? Eu acho que o link da lista de espera Tá aqui na descrição Mas claro O Thiago pode mandar pra gente aí no bate-papo também Ok? Great Could I get a menu? Então uma das formas de perguntar pelo cardápio De pedir pelo cardápio What are the specials tonight? What are the specials? Quais são os especiais de hoje? Ok? Specials Por que specials? Por que especiais? Porque às vezes a gente vai num... Num... Num restaurante E naquele dia específico Tem pratos especiais Por exemplo Você foi num restaurante na terça-feira Aí na terça é estrogonofe Na quarta é... Sei lá Bife com batata frita Então... What are the specials tonight? Quais são os especiais de hoje? Por que que tá escrito tonight? Porque provavelmente essa frase é de um contexto de jantar Se você tá num jantar você não fala today Você fala tonight Beleza? A gente acaba traduzindo pra hoje Porque soa mais natural no português Do que... Quais são os especiais desta noite? Ninguém fala assim né? Isso! A Isabel mandou ali Prato do dia Isso Isabel Thank you Prato do dia Nossa, não lembrei da expressão Prato do dia É isso aí Outra frase bacana Olha só We'd like a table by the window We'd like Que que é isso? Meu Deus do céu Que que é esse D ali? We'd like Esse we'd... We'd like We'd like É com a tradução de We would like We would like Significa nós Como tá na tradução ali né? Nós gostaríamos Ou a gente gostaria Falando no plural É... A gente já fez algumas aulas aqui Algumas lives aqui no YouTube Falando sobre o uso do would O would faz as coisas ficarem tipo Ia Would dance Dançaria Would go Iria Would study Estudaria Então por isso que o We would like Gostaria Ou nós gostaríamos Ok? A Grazi perguntou Tonight não é hoje a noite? Sim Tonight é hoje a noite Quando a gente está de noite Por exemplo agora Eu digo tonight Pra esse momento Ok? Mas acho que entendi tua dúvida Entendi Grazi Porque a gente traduziu como hoje né? Então como eu comentei Essa tradução é só pra parecer um pouco mais natural no português também Beleza? É como se a pessoa estivesse perguntando É... Quais são os especiais de hoje a noite? De agora Mas a gente costuma só falar Quais são os especiais de hoje? Então só uma questão de adaptação Ok? Mas é isso aí Tonight Hoje a noite Essa noite né? We would like Ou contraído We'd like A table by the window Uma mesa perto da janela A table by the window Posso falar near the window? Pode Posso falar next to the window? Pode Posso falar By the window? By the window? Pode São formas diferentes de comunicar ao lado de Então a palavra by também pode significar ao lado de Beleza? Ao lado de ou perto O sentido é o mesmo aqui Nesse exemplo Alright? A table close to the window Pode ser também Pode ser A gente tem vários adjetivos Near, close, next to É claro que o next to é literalmente ao lado de Né? Mas a gente tem essas palavras aí Indicando basicamente a mesma coisa Ok? Don't worry Don't worry about it too much The questions The questions É claro que se você for pra um restaurante Não é só você que fala, né? O garçom vai te oferecer coisas O garçom ou a garçonete Então Vamos ver que tipo de pergunta te espera num restaurante Ou num bar Primeiro What are you in the mood for? Isso foi a perguntinha Essa pergunta tá no nosso diálogo, né? O que você tá afim de comer? O que você tá com vontade de comer? What are you in the mood for? Veja que a tradução aqui tá O que você está com vontade De comer ou de beber? Né? Porque você não precisa detalhar assim What are you in the mood for? O que você tá com vontade de comer? De beber? De fazer? Depende do contexto Se você tá num restaurante E a pessoa pergunta What are you in the mood for? Você entende o que você tá com vontade de comer Pelo contexto do restaurante Beleza? O Harry perguntou What do you wanna eat? Pode ser também Mas aí é mais direto ao ponto, né? O que você quer comer? Acho que É bem grosseiro Se um garçom chegar pra você e perguntar assim What do you wanna eat? O que você quer comer? Imagina O garçom chega do seu lado E aí? O que você quer comer? Não ia ficar muito legal, né? Então é tudo uma questão de contexto Segunda pergunta legal What would you like to drink? Então, Harry Ao invés do What do you wanna eat? Bem melhor um What would you like? What would you like? É uma forma mais educada de perguntar com relação a What do you want? What do you want? É grosso Pode até reparar que em filmes e séries eles soltam um What do you want? O que que você quer? Então pra oferecer as coisas Ao invés do What do you want? What would you like? Beleza? E aqui What would you like to drink? Or What would you like to eat? O que você gostaria de beber? O que você gostaria de comer? Ok? Futuro do pretérito, pretérito imperfeito Ui Alright, vamos lá Próxima What can I get you? Cara, essa frase é muito comum Você vai entrar num restaurante Garçom, garçonete vem te atender Você vai ouvir essa frase Você vai ouvir essa frase What can I get you? O que que eu posso trazer pra você? O que que eu posso pegar da cozinha pra você? Ou como posso te ajudar até pode ser Ok? What can I get you? A gente acaba juntando get you, you What can I get you? What can I get you? Pode ser também What can I get you? E aí, como é que eu posso te ajudar? O que que eu posso trazer pra você? E aqui a gente vê mais um uso do get, né? Trazer Olha como get é flexível What can I get you? O que que eu posso trazer pra você? Outra pergunta comum Are you ready to order? Are you ready? É a pergunta que eu fiz no começo da live Estão prontos? Are you ready to order? Então quando a gente fala sobre pedir comida Vou até colocar aqui, né? Pedir comida A gente usa a palavra order Eu quero pedir I want to order Ou pra ser mais educado I would like to order I'd like to order Ok? Outra frase com order ali, gente Olha só Terceira frase Can I get your order? Can I get your order? Posso anotar seu pedido? Isso quer dizer que o get significa anotar? Não A gente tá adaptando a tradução Ok? Lembra que eu falei que o get Acho que eu comentei que o get também pode ser pegar, né? Eu ia pegar uma cerveja O cara falou Can I get your order? Seria como perguntar Eu posso pegar teu pedido? Posso anotar seu pedido Pra ficar mais natural no português, né? Can I get your order? Então essas perguntinhas são bem comuns de se ouvir Não só pra você que vai comer no exterior Né? Mas pra você que quer trabalhar no exterior Né? Eu trabalhei no exterior e eu fui garçonete também Um dos trabalhos que tem pra gente lá Quando a gente quer se virar, né? Lá fora Garçom e garçonete Rola Essas frases são ótimas Ok? Temos Opa! Temos mais três aqui, ó What would you like to start with? De novo Would you like Né? O que você gostaria To start Começar Então Com o que você gostaria de começar? Quer começar com a porção de batata? Quer começar só tomando uma água? Uma pergunta comum também, tá? Perguntando meio que qual que é tua entrada ali Uma coisa interessante de notar aqui É que no inglês O with fica no final Isso é uma regra gramatical No português A regra gramatical É que o with Vai no começo Então nós temos duas Regras gramaticais Conflitando aqui, ó What would you like to start with? E Com o que você gostaria de começar? Porque a palavra with Significa Com No inglês Com essa Na pergunta A preposição tem que vir no final E no português Ela vem no começo Ok? Aperitivo Isso aí Very good A palavra mood É usada pra humor também Não sei quem perguntou aí Cheguei a comentar, né? I'm in a good mood Eu tô de bom humor Good Olha só Essa pergunta do meio É um pouco mais longa Mas eu vou te explicar Qual que é o sentido dela You have a choice of You have a choice of Blá, blá, blá With that Aqui a gente tá falando sobre O que vem junto O que acompanha a comida, tá? Você pode escolher Tananã Com esse pedido Pera, vou te dar um exemplo You have a choice of salad Or fries With that Então imagina que você pediu um prato Beleza? Você pediu um prato E o garçom Ou a garçonete Diz assim pra você You have a choice of salad Or fries With that Você pode escolher Salada Ou batata frita Com esse pedido Então você tem essa opção Salad Or fries Ok? Salad Or fries E aí no final Which would you prefer? Qual você gostaria? Which would you prefer? Olha o would de novo Qual você gostaria? Qual você preferiria? Salad Or fries Que dúvida cruel, hein? Batata frita Claro Falando em coisa boa Falando em batata frita Olha essa última aqui Would you care for dessert? A gente viu aqui o Would you like? Can I get you? Várias formas diferentes de fazer uma pergunta pra alguém Would you care for? É outra Você gostaria de uma sobremesa? Você gostaria de uma sobremesa? Would you care for dessert? Poderia falar Would you like? Ao invés de Would you care? Poderia Como eu falei Nós temos formas diferentes de comunicar uma mesma coisa Comunicação Comunicação é lindo, né gente? Não é matemática É fluido Ai que coisa linda Would you care for dessert? Deixa eu terminar Opa Vamos finalizar com the orders E aí, como é que eu peço? Vamos ver formas diferentes Estruturas diferentes de pedir as coisas Primeiro I'm gonna go for Esse é o que a gente viu lá no diálogo I'm gonna go for a pina colada Cara, eu vou de pina colada Eu vou de chocolate I'm gonna go for chocolate I'm gonna go for beer Cara, essa tomada de decisão Você pode usar o I'm gonna go for Beleza? Taca lá com o cardápio na mão Olha a progressão e I'm gonna go for a coke Eu vou tomar uma coca Eu vou escolher isso aqui Alright? Esse tava no diálogo Olha o próximo I'll have I'll have é a contração de I will have Beleza? Have significa ter Mas A gente pode usar essa expressão Pra pedir algo num restaurante Ah, eu vou querer uma água I'll have water I'll have I'll have É uma das formas que você pode usar Pra comunicar o que você quer Ou pra fazer um pedido Não se atenha a tradução Que não tem nada a ver com ter, né? A gente acaba traduzindo como Eu vou querer Bruna, posso colocar o can em vez de have? Em qual frase, Bruna? Em qual frase? Então, gente I'll have Frase ótima pra você pedir coisas Ok? No exemplo aqui I'll have The double cheeseburger With extra bacon Double cheeseburger Um hambúrguer duplo With extra bacon Não precisa nem traduzir, né? With extra bacon Com bacon extra Você pode colocar qualquer coisa ali O importante é I'll have Eu vou querer I'll have salad I'll have fries I'll have Blá, blá, blá Blá, blá, blá Vem a comida Você pode pedir o que tiver ali no cardápio, né? Perfect E claro, não podia deixar de ter o I would like Eu gostaria I would like Mais uma forma de pedir coisas Num restaurante, né? De fazer um pedido Eu gostaria Nesse caso, a gente colocou ali I would like a cappuccino With soy milk I would like a cappuccino with soy milk Eu gostaria de um cappuccino com leite de soja Soy milk Belezura Três formas diferentes de pedir alguma coisa, gente Porque não existe uma forma só de chegar no restaurante e pedir comida Tem três aqui Ok? Let's see Mais algumas aqui pra gente finalizar Vamos lá Can I get some? Essa também é ótima Can I get some? Could I get some? Também pode ser, né? Então mais uma forma de pedir Can I get a water? Can I get a bottle of water? Can I get a coke? Can I get a salad? Can I get a double cheeseburger? Aqui a gente colocou Sparkling water With lime And ice Sparkling water Sparkling water Não vai me falar Water Water With gas Não fala isso Water with gas não Água com gás Sparkling water Ok? Sparkling water Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ah, entendi a dúvida da Bruna You have a choice Você pode escolher Né? Sim Bruna, poderia usar o verbo can sim Já que o can significa pode, né? Poderia ser sim Poderia ser You can choose You can choose Você pode escolher Gente Água com gás Sparkling water With lime And ice Lime É o limão Verdinho O limão Tahiti O limão que a gente geralmente coloca na água Azedo Beleza? Não confundir com lemon Que é o limão siciliano Lime É o verdinho Lemon É o amarelo Beleza? Isso é importante Outro exemplo aqui embaixo We'll start with a plate of fries for the table, please Vamos começar com um prato de batatas fritas para a mesa, por favor Aqui a gente tá traduzindo ao pé da letra porque faz sentido, né? We'll start Que vem da contração de we will start Nós vamos começar Cara, a gente vai começar com um prato de batatas para a mesa So, fries for the table Para a mesa, ok? For the table Batatinha frita, que delícia Tô com fome Vamos lá Penúltima Could I get the vegan cheesecake, please? Could I get Ao invés de can Mais uma opção Gente, aqui são só opções, tá? Só exemplos Você pode preencher da forma que você quiser Você pode preencher da forma que você quiser Could I get Or Can I get The vegan cheesecake O cheesecake Vegano Ok? Please Ao invés do get Você pode usar o have Can I have Can I have a Coke Ou Can we have E olha a tradução Cara, isso é muito importante Isso é muito importante Foca em mim Olha a tradução Você pode nos ver a sopa de feijão com pão de alho Bean soup with garlic bread Por que que eu acho interessante isso? A adaptação, cara A gente tá usando Can we have Então, no inglês Can we have No português Eu vou até Eu vou até fazer Pior Vou fazer melhor Olha só Can I have the salad Olha a tradução do Can I have the salad Me ver uma salada? Me ver uma salada Se eu for traduzir o me ver Pro inglês No inglês Não vai fazer sentido Então é uma questão de adaptar O significado da coisa Ok? Me ver uma salada? Me ver? Você pode me ver Uma salada? Porque posso ter Não faz sentido, né gente? Posso ter Posso ter Uau! A gente viu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete formas diferentes de pedir alguma coisa Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito perguntas que a gente pode esperar num restaurante E uma, duas, três, quatro, cinco, cinco frases Pra quando você chega no restaurante Caraca Conteúdo, hein? Não se esqueçam de baixar o material dessa aula Tem o link aqui Ok? E quem quiser também se inscrever na nossa lista de espera Tem o link aqui também, o Thiago pode mandar no bate-papo Alguém perguntou assim, ó Como que fala a frase em inglês? Eu estou com muitas saudades de você I miss you so much I miss you so much Very good Gente, antes de vocês irem embora Fica aqui comigo que eu tenho uma coisa pra te falar Ok? Primeira coisa que eu quero te falar Se você quer estudar melhor esse diálogo Quer dizer, ir um pouquinho mais a fundo Praticar em voz alta Não se esqueçam de checar o nosso podcast Sobre esse diálogo, tá? É o podcast número, episódio número 42 Vocês tem todos os links que eu comentei aqui Tá na descrição dessa live, tá? A nossa lista de espera pra vocês estudarem com a gente Na Fluency Academy E o material pra download, né? O que eu queria falar é Vocês viram que tem uma pergunta aqui Das opções You have a choice A choice Of salad Or fries With that Eu vou te falar o que eu quero que você faça Pra gente finalizar essa live Vamos lá Eu quero que você abra o Instagram Vai lá no Instagram da Fluency Academy Que é o Fluency TV em inglês Vou abrir aqui Estou no Instagram da Fluency Beleza? Estou no Instagram da Fluency Eu vou abrir o post mais recente Que é uma foto minha Que eu tô assim Gente, não gostei dessa foto não, hein? Produção Por quê? Porque essa foto aqui É a minha chamada pra live Se você tá assistindo essa live agora Abre lá os comentários e conta pra mim Se você é time batata frita ou se você é time salada Que eu vou ficar por lá vendo os comentários Pra saber se você participou da live, beleza? Comenta lá pra mim Salad ou fries Se você é do time saudável, comenta salad Se você é do time batata frita, comenta fries Eu vou tá lá analisando, hein? Pra ver quem que assistiu até o final dessa aula E quem que acompanhou, beleza? Guys Vou ficar por aqui Tivemos aí uma horinha de aula Com bastante expressão nova, bastante vocabulário Não deixem de praticar novamente Baixar o material de vocês, estudar por ali E não deixem também de acompanhar o nosso podcast, ok? Encontro vocês lá no Instagram Eu vou correr agora no post pra dar like no comentário de vocês E ver quem que prefere salada e quem que prefere batata frita Alright? Um beijo e até a próxima See you next time Bye!